Régi! 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 Vamos lá. Vamos lá. Agora pega todos os verdes. Não, não pode fazer isso. Vai jogar esse daqui pra lá e joga. Joga, joga, joga. Vai tirando esse e vai jogando pra lá. Vai até chegando o amarelo. Vai tirar esse e vai. Vai tirar esse e vai. Joga, joga. Joga, joga. Joga. Joga, joga. Joga, joga. Joga. Isso, vai jogando, vai jogando, vai jogando. Vai, vai, vai. Não, não. Não pode passar do... Não, pega essa e joga pra lá. Joga pra lá, joga, joga. Não. Tempo!